Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do filme de Kimetsu no Yaiba. Aí falando se é possível de ele sair nos cinemas brasileiros ou então se vai estar disponível aí em algum site. Para vocês entenderem melhor esse vídeo, galera, eu aí peço a vocês para ficar até o final do vídeo, beleza? E deixando aí seu likezão, sua inscrição aí ativando o sininho e o seu compartilhamento. Beleza galera? Vai me ajudar muito, muito mesmo. E como eu venho falado aí nos meus vídeos, quando eu bater 10 mil inscritos aí, você que quer iniciar aí um canal no YouTube, eu já tenho um canal no YouTube, eu vou estar divulgando a todos vocês. Então se inscreva aí, não perca nem o vídeo, vai deixando o like e comenta aí também galera. Vai estar me ajudando muito, eu agradeço a todos vocês aí e eu respondo aí sempre os comentários de todos, beleza? E o salve aí de hoje vai para os... Tem bastante gente aqui galera, por isso que eu falei vai para os... Então começando aí para MC Aninha, que ela pediu um salve. O Luan Brás, o Teus aí, Tag, o Malone Edits, o Aranha aí é Gancha. Também o Alucarte, ele tinha comentado aí no meu vídeo anterior, um salve aí para o meu mano aí Alucarte. Também o Pedro Henrique, o Alessandro Gamer também, Edu Moura, Luan Igor Amaral aí, também um abraço aí para o meu amigo Igor. Também aí para o Pimbalu, também por Bielge aí, o Gabriel Silva, também um salve aí para o meu amigo Gabriel Silva. A Esther Silva, o Anderson, também o Samuel Júnior, a Alana, também um canal aí que é comentado de um, Damon Slayer, Pedro R2, Bleniel Guilherme, Lucas Antônio e finalizando aí o Felps. É isso mesmo galera, eu agradeço a todos vocês, é muita, muita gente, eu agradeço a todos vocês. E se vocês querem aí que eu estou mandando um salve para vocês, nesse vídeo você deixa aí seu nome aí nos comentários, que no próximo vídeo que eu fizer eu vou estar aí mandando um salve para vocês. É muita gente galera, eu agradeço a vocês aí de coração. Falado tudo isso, sem mais delongas, bora começar galera. Galera, galera, então vamos lá. Há possivelmente aí duas hipóteses que eu queria falar para vocês. Aí se o filme de Kimetsu no Yaiba, ele vai sair aí nos cinemas diretamente aí brasileiro, ou então ele vai sair aí num site, digamos, num site de anime que a gente aí assiste constantemente ou até mesmo nos aplicativos. Eu vou ser bem sincero, antigamente eu via bastante site, hoje mesmo com os aplicativos eu vejo aí pelo celular os meus animes aí favoritos, o que eu repriso, enfim. No caso, tem essas duas hipóteses. Quais chegará primeiro no Brasil? Será o filme aí no cinema, ou então o filme disponível em sites de anime? Galera, vamos relembrar um pouco. Todo mundo fala de Dragon Ball aí, que teve o seu filme aí mostrando o canônico, no caso o Broly. Foi um sucesso tremendo aqui no Brasil. Todos os cinemas brasileiros abraçaram a ideia e tivemos aí primeiro disponível aí em cinema. Para depois estar disponível aí nos sites de animes. Teve também um filme recentemente, eu não sei se vocês assistem aí, Goblin Slayer. É um anime perfeito, galera. Se vocês querem ver um anime aí muito sangrento, muito brinquento, um anime bem louco, é Goblin Slayer. Esse aí é o filme dele aí muito interessante. E algo que é estranho, na verdade não chega a ser tão estranho. Ele saiu só em sites de animes. Ele não foi aí divulgado em cinema nenhum. No caso, tem cinemas que muitas das vezes ele passa aí filmes de animes, é isso mesmo. No caso, quando teve o Kimi no A, ele teve aqui um cinema da minha cidade. Ele teve, que foi o Cine Rocks, ele, perdão, que foi o Cinemark. Ele disponibilizou para a gente assistir o Kimi no A, no caso aí. Que foi muito interessante. O único cinema aqui do litoral de São Paulo que é disponível assim, é filme de anime, é o Cinemark. Então, galera, qual seria aí a minha teoria baseado nos vídeos que a gente vem falando aí. Se possivelmente eles conseguirem andar com o cronograma aí do filme de Kimetsu no Yaiba. Possivelmente em fevereiro teremos aí o filme no Brasil. Mas não terá aí em todos os cinemas brasileiros, é isso mesmo. Terá em alguns restritos. Um exemplo, aqui na minha cidade possivelmente só terá em um cinema que ele sempre traz aí filmes de animes. Então, possivelmente teremos primeiro no cinema, mas em alguns cinemas, não em todos, assim como foi Dragon Ball Super. Então, peço a todos possivelmente acontecer isso, que no caso é uma teoria. Mas possivelmente, como não vai ser lançado em todos os cinemas, eu acredito que vai ser lançado uma semana já nos cinemas. Na outra vai estar disponível em sites de animes, por conta também, digamos, da pirataria que é muito alta aqui no Brasil. Beleza? Então é isso. Possivelmente eles lançando, no caso, vai ser em cinemas restritos. Por que Kimetsu no Yaiba é um anime bom, é um anime ótimo, mas ele não tem tanto engajamento como Dragon Ball ou até mesmo Naruto. São dois animes aí que é surpreendente, não só no Japão, mas no mundo todo. Então, possivelmente, Kimetsu no Yaiba não tem, infelizmente, esse engajamento como esses animes. Então, não será disponível em todos os cinemas brasileiros. Será em alguns e ainda restritos. Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.